Olá pessoal, mais um caso que o doutor Z tem nas mãos para resolver. Essa aqui é a Rebeca, SRD, né? Rebeca é um animalzinho bem novinho, como vocês estão vendo. E aquele camarada ali que eu vou dar um zoom aqui é o Scooby. Deixa eu me aproximar mais do Scooby. Aqui. Esse é o Scooby. O Scooby é um cão, segundo o relato do seu tutor e sua tutora, é um cão muito possessivo. Já tem apresentado alguns problemas de agressividade. Mas o que é que o doutor Z traz aqui para mostrar para vocês? É. A tutora pede para fazer uma introdução da Rebeca. Vem cá, Rebeca. Vem cá, Rebeca. Isso. A introdução da Rebeca com o Scooby. E a queixa é porque o Scooby, ele por ser muito possessivo, obviamente a agressividade vai aparecer. Então, a tutora está com medo de deixar a Rebeca, que é essa aqui, essa SRD, linda, maravilhosa, essa menininha, com o Scooby. Quais serão as minhas orientações? A tutora relata que a Rebeca não deixa o Scooby em paz, porque fica atrás do Scooby querendo brincar, quer um filhote. Como vocês já sabem, filhote é filhote. Só que o Scooby, por ser já um cão adulto, o Scooby tem 4 anos, já não quer tanto brincar com a Rebeca. Aí o que é que acontece? Ela está apreensiva do Scooby fazer mal, ou melhor, matar a Rebeca, né? Gente, o filhote precisa aprender a ter limites. Lógico que existem casos e casos de introdução. Nesse caso aqui que eu estou observando, a Rebeca, olha a brincadeira da Rebeca, está doendo. E o Scooby, obviamente, não aceita mais esse tipo de brincadeira que a Rebeca está tendo aqui. Qual será a minha orientação? É deixar juntos, sob observação. A Rebeca vai tomar algumas repreensões, alguns puxões de orelha? Vão, isso é normal. É normal, a Rebeca precisa aprender, ter limite, que o Scooby é o cara do ambiente. E pelo que eu observo, o Scooby mais evita a Rebeca do que tenta agredi-la. Então, a Rebeca precisa aprender que o Scooby não tolera tantas brincadeiras. E como é que é feito isso? O Scooby vai dizer para a Rebeca que mantenha controle na sua brincadeira. Olha, a minha mão realmente dói pra caramba isso aqui. E a única coisa que o Scooby vai fazer, ou a Rebeca no seu lugar de recruta, chegou hoje e tem que aprender as normas da casa que o Scooby vai ensinar. Vem cá, Scooby. O Scooby é meio zangadinho, coisa e tal, mas não vai matar a Rebeca. Ele só vai dar uns puxões de orelha na Rebeca e que a Rebeca vai aprender que o Scooby é que manda no ambiente. Pessoal, os animais se relacionam de forma bem operante. E todo cão tem o seu comportamento operante. E o Scooby não vai deixar isso passar sem passar essas informações bem claras pra Rebeca. Vem cá, Scooby. Esse é o camarada. Observe, viu como Scooby evita a Rebeca? Então não tem problema nenhum de Scooby matar a Rebeca. Olha a interação. Esse era o medo da tutora. Então, a Rebeca está dizendo, cara, eu não tenho limite nas minhas brincadeiras. E Scooby chega e fala mesmo assim, menina, eu não aguento esse tipo de brincadeira. Mas é bem legal, né, como eles se interagem. Isso aqui é minha mesma, viu, pessoal? Quem aguenta uma coisa dessa? Essa é a Rebeca. E à medida que a consulta avança, eu vou observando que a Rebequinha quer ser filhote. E o Scooby, um cão maduro. E a Rebeca está ali, se distraindo com qualquer coisa. É, Scooby. O Scooby está aqui. A dona já falou a respeito do seu temperamento forte. E a Rebequinha é essa. Esse bebezinho lindo. Bom, é isso que eu preciso. Olha a evitação. Quer dizer, a Rebeca é que cria toda a problemática e o pobre do Scooby é que está sendo, coitado, o vilão da história. A brincadeira começa a acontecer entre o Scooby e a Rebeca. Olha, gente. A única coisa que eu pedi para os tutores do Scooby e da Rebeca é que deixassem eles virar cães. A diferença humana. Olha como esses cães já brincam felizes. Basta nós, seres humanos, deixar eles expressar o comportamento natural. Fazemos muitas intervenções. O sinal, o comportamento, a postura corporal de brincadeira do Scooby. Gente, eu vim aqui fazer essa consulta comportamental para ver esse comportamento de agressividade do Scooby. Eu ainda estou na consulta. Eles brincam como dois cãezinhos. Olha que o Scooby tem quatro anos. E a Rebeca tem uns meses? Uns 45 dias. Há cinco dias, o que eu trago para vocês é que o cão, na verdade, sofre muito com intervenções humanas. E a gente perde muito com isso. O Scooby só quer brincar. Obviamente que ele passou pelo período de adaptação com a chegada da Rebeca. Mas o Scooby é um cão adulto e o que dificilmente vai ferir um filhote. É da natureza do cão esse comportamento, não ferir os filhotes. Mais um caso solucionado, simplesmente em não fazer nada. Comportamento. A beleza de um animal está no seu comportamento. O comportamento é o atributo mais lindo que existe no animal. Porque só através do comportamento é que a gente pode ver, se expressar. Olha que brincadeira legal. Scooby, você está de parabéns. Continua sendo esse cão lindo e maravilhoso que você é. Cuide bem da Rebeca. E aí, pessoal. E a brincadeira desses dois continua. Galinha aqui, que a cena foi essa. A galinha... Toma. E... É isso aí, pessoal. Essa galinha do Scooby... Ninguém toca nessa galinha. Só agora que a Rebeca chegou mandando no pedaço. Mas é isso aí, pessoal. É os dois animais lindos. A Rebeca se apossou. Se apoderou da galinha. E o Scooby... Começa a reivindicar os direitos dele de... Mandatário aqui da casa. Mas por enquanto... A Rebeca é a Rebeca. Né? A Rebeca, ela agora, Scooby, tomou seu trono. E a Rebeca está lá. É isso aí, galera. Esse é o comportamento animal. Bom, é isso aí, pessoal. Até os próximos vídeos e até lá. A Rebeca é a Rebeca.